Olá, tudo bem amigo? Aqui o Gesso, Bicho das plantas. Agora eu vou mostrar pra você aqui, como que você também pode fazer, tá? Pra você aproveitar a sua pata de elefante. Ó, tá vendo aqui, ó? Você tá vendo aqui que foi brotado vários bultos. Uma aqui, se eu for contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui atrás, nove, dez. Tá nascendo até aqui, doze. São dois brotos que nasceram aqui nessa pata de elefante, tá? Ela era desse jeito aqui, tá? Você pode adquirir a pata de elefante, tá? E você também pode cortar ela desse jeito aqui. Aqui tá nascendo um broto aqui, tá vendo? Um broto aqui, outro broto aqui e outro broto aqui. Entendeu? Três. Tá? Eu recomendo pra você deixar ela no sol. Local, assim, que bate sombra, né? Não muito forte. O sol tem que ser brando. Local que bate só na parte da tarde, da manhã, né? E você pode usar a canela em pó aqui em cima. E essa muda que você cortou aqui, você pode colocar diretamente na terra que ela vai brotar. Não coloque em vaso. Põe na terra, porque no vaso ela vai pudrecer e vai acabar morrendo. Se você colocar na terra, o que você cortou, a porção de terra e a porção de umidade que vai estar na terra é bem natural pra que ela possa brotar diversas raízes, tá bom? Eu tenho diversas mudas aqui, que nós passamos também via essa aqui pelo correio, tá? Ela dali também pelo correio. Essa daqui, ela vai ser um vaso, tá? Ela vai dentro de uma caixa de isopor, né? E vai bem legalzinho. Você pode receber a sua planta, a sua pata de elefante, em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Então tá aí pra você, tá? Pra você adquirir a sua muda de pata de elefante pra qualquer lugar do Brasil. Se você quiser que ela vai assim, não já faz assim. Já tem mais de um broto maior, tá? Já tem que nem cada um, tá vendo não? Essa daqui, ó, o broto já foi feito, tá vendo? Olha aqui, ela tá com dois brotos, tá vendo? Essa aqui tá muito linda, maravilhosa. Essa aqui também, nós podemos enviar pra você, pra qualquer lugar do Brasil, tá? Agora se você quiser adquirir, assim também, você pode adquirir. Aí você vai cortar ela aqui, ó. Uma faca bem, uma faca bem afiada, bem limpa, com estilete. Assim que você cortar, você colocar canela em pó, tanto na parte que você cortou, como na parte que vai ficar. Você não pode molhar a parte que cortou. Que cortou, você não pode molhar. Pode deixar ela no ambiente desse aqui, ó. Um ambiente desse aqui, assim, que ela vai se dar muito bem, tá? Depois de 40 dias, você vai ver que ela vai começar a soltar os brotos, tá bom? Então tá aí, mais um vídeo pra você. A pata de elefante brotada. Um forte abraço, fica com Deus. E aproveita, dá um like e se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe grandiosamente. E aí E aí Obrigado.